Deputados e deputadas, façam o registro biométrico no terminal, observando-se a presença foi computada. A presidência nos tem o parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura dada à reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Primeira fada, ordem do dia. A sessão está suspensa por alguns minutos. Projeto de Lei nº 875, de 2023, em segundo turno, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público de profissional por exercidas funções de magistério da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo da Outros Providências. De autoria do governador Romeu Zema, relator e deputado Roberto Andrade. O parecer pela aprovação, na forma do substitutivo nº 1, ao vencido em primeiro turno, foi distribuído em avulso o parecer em reunião anterior. Com a palavra, o relator. Presidente, deputados, nós vamos retirar o parecer distribuído em avulso e vamos apresentar no parecer. Só peço ao presidente que suspenda a nossa reunião por alguns minutos para a gente terminar aqui, para a gente apreciar aqui as emendas que foram apresentadas. A sessão está suspensa, pedido relator, por alguns minutos. De autoria do governador do estado, encaminhada a essa casa, por meio da mensagem 23 de 2023, o projeto de lei e em pifo dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público de profissional para exercício das funções de magistério da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e da Outras Providências. Aprovada em primeiro turno, no substitutivo número 1, apresentada pela Comissão de Estado, Ciência e Tecnologia, a matéria retorna agora a essa Comissão de Administração Pública, nos termos regimentais, a fim de receber o parecer para o segundo turno. Observância do disposto do parágrafo 1º do artigo 139 do Regimento Interno. Transcrevemos no final a redação do vencido que faz parte desse parecer. Conforme já exposto pelas comissões que nos antecederam, para compreensão das temáticas em tela, deve-se primeiramente observar o constante nos incisos 2 e 9 do artigo 37 da Constituição da República, os quais determinam que a investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público e que as contratações por tempo determinado são restritas ao atendimento da necessidade temporária de excepcional interesse público. em sua decisão na aguição de descumprimento da prevista fundamentação 915, o Supremo Tribunal Federal concedeu prazo adicional para a execução em Minas Gerais dos contratos temporários já celebrados relativamente ao tempo de ensino, sinalizando a necessidade da administração pública estadual ajustar a situação de tais contratações. Diante disso, torna imprecidível que a providência seja normatizada conforme o projeto originalmente apresentado pelo governador, a propósito, em seu exame da matéria, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu periodicidade, constantidade e legalidade da proposição na forma original. Quanto ao mérito, não nos resta um dúvida que o projeto, da forma como foi submetida pelo Poder Executivo, consaga os princípios da continuidade da universidade dos serviços públicos educacionais, sendo, portanto, apenas necessário, mas conveniente e oportuno. No entanto, apresentamos o substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno como vistas a incorporar ajustes colhidos e interlocução com o governo e entidades de sociedade civil, bem como absorver tanto quanto possível sugestões de aprimoramento apresentada por membros dessa Casa. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 875-2023, na forma do segundo turno do substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno. Sobre a mesa, propostas de emenda. Emenda número 1, do deputado Ricardo Campos, vice-presidente da Comissão de Participação Popular, Acrescente-se onde convier. Ficam reservados aos negros, pardos, indígenas e docentes sem cargos públicos 30% das vagas oferecidas nos termos desta lei. Proposta de emenda número 2, do deputado Sargento Rodrigues. Acrescente-se onde convier. Artigo 22 da Lei nº 23.750-23 de dezembro de 2020, passe a vigorar com a seguinte redação. Artigo 22. Na adoção do modelo de cogestão, terceirização ou instrumentos semelhantes às atividades fins das unidades de internação do sistema sócio-educativo, serão observadas as seguintes diretrizes. Primeiro, proibição de delegação particular de atividades relacionadas diretamente ao exercício do poder de polícia. Segundo, observando o disposto da Lei nº 15.302, que institui a carreira de agente de segurança sócio-educativa. Emenda número 3. O deputado Zé Guilherme, considera acrescente-se onde convier. Artigo. Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público o atendimento às demandas de entidades privadas, comunitárias, confissionais e filantrópicas, sem fins lucrativos, como a paz e entidade de educação no campo, que possui um convênio com o Estado nos termos da Lei Federal nº 14.113. Emenda número 4. Da deputada Beatriz Serqueira, acrescente-se onde convier o seguinte artigo ao substitutivo do PL 875-2023. Fica acrescentado ao artigo 9º da Lei nº 15.463-2005, o seguinte parágrafo sétimo. O servidor ocupando o cargo de professor de educação superior em cumprimento da carga horária semanal de trabalho de 20 horas, detentor de tiro especialista, mestre ou doutor, poderá solicitar a ampliação da carga horária de trabalho para 40 horas semanais, atendido os seguintes requisitos. 1. Avaliação de desempenho individual satisfatória. 2. Aprovação pela unidade acadêmica da lotação do docente de propósito de trabalho compatível com a nova carga horária. Comissão, propósito de emenda número 5 da deputada Beatriz Serqueira, acrescente-se onde convier, artigo fica garantido aos servidores ocupando os carregos das carreiras que trata a Lei Estadual 15.463-2005, direito à ajuda de custo, previsto no artigo 189 da Lei nº 22.257. Da deputada Beatriz Serqueira, propósito de emenda número 18, acrescente-se onde convier o seguinte artigo, artigo substitutivo nº 1 do PL 875, acrescente-se onde convier o seguinte artigo. Fica acrescentado artigo 33 da Lei, o seguinte parágrafo. O professor de educação básica, quando a composição ou agrupamento de aula, poderá optar por ministrar aula em turno destino para fim de cumprimento da carga horária destinada à docência. Da deputada Beatriz Serqueira, propósito de emenda número 20, acrescente-se o seguinte parágrafo segundo, artigo 13. O contrato temporário poderá ser nomeado para o cargo de provimento de comissão de secretário de escola, de que trata o inciso 2 do artigo 26 da Lei nº 15.293. Emenda número 21 da deputada Beatriz Serqueira. Proposta de emenda número 21, acrescente-se para o quarto, artigo 9, substitutivo nº 1. No cada carreira do professor de ensino superior previsto no inciso 1 do artigo 1 da Lei nº 15.463, o cargo efetivo será tomado como referência de remuneração para o contrato temporário em que há de previsão legal de ingresso em mais de um nível determinado. Essa é a emenda que trata das titulações. E a proposta de emenda número 22, da deputada Beatriz Serqueira, acrescente-se ao seguinte parágrafo sexto, artigo 5. O limite de encerramento do calendário escolar na educação básica não se aplica ao contratado temporário nomeado para exercício de função de vice-diretor, a que se refere ao inciso 1 do capítulo, artigo 29 da Lei nº 15.293. Indago ao relator. Qual a sua opinião sobre as propostas de emenda apresentadas? Pois não, presidente. Com relação à emenda nº 1, opino pela rejeição da proposta da emenda nº 1, cujo teor implica inobservância do princípio da igualdade de condições para concorrer a cargos ou função na administração pública. Propostas de emenda 4, 5, 8, 18 e 22. Opino pela rejeição das propostas de emenda que contentam matéria estranha e vinculada ao presente preposição e por acarretarem aumento de despesas previstas na preposição de iniciativa privativa do governador do Estado e prejudicadas as propostas de emenda 2, 3, 19 e 21, que foram incorporadas ao texto do relator. Em discussão, o parecer. Para discutir, presidente. Para discutir com a palavra a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, boa tarde. Boa tarde aos colegas. Boa tarde ao pessoal da educação que está aqui acompanhando, tanto a educação básica quanto a UENG, a do UENG, que está aqui acompanhando. Eu vou começar pelo final. Esse parecer já é um parecer de consenso daquilo que nós conseguimos avançar, de um trabalho exaustivo que nós buscamos proteger, exaustivo, porque a ideia inicial do governo não era essa, mas que nós buscamos proteger os contratados temporariamente, tanto aqueles da educação básica quanto os contratados na UENG e na Unimontes. Os contratados, hoje, eles não têm direito à carreira, eles, no caso da educação básica, eles não têm direito ao ADVEB, que é o Adicional de Valorização da Educação Básica, eles não têm direito à promoção na carreira, eles não têm direito à progressão na carreira, eles vivem essa instabilidade, que termina o ano letivo, o contrato termina e eles têm que concorrer à nova contratação, tudo de novo no ano seguinte, e eles já vivem numa situação de extrema instabilidade. Então, a nossa tarefa é, no mínimo, zelar para que o que seja aprovado aqui na Assembleia não torne ainda pior e mais precária a condição desse trabalhador. E foi esse o trabalho que nós buscamos realizar desde 2023. Esse projeto, o 875, ele foi recebido no plenário aqui da Assembleia no dia 13 de junho de 2023, ele tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, fiscalização financeira e orçamentária, à administração pública e de educação, antes da votação em primeiro turno. Nós realizamos audiência pública para escutar a categoria, a Dueng, a Duni Montes, o Sindiute, a respeito do projeto, assim como a Associação Mineira dos Inspetores e também os Sindéspedos Especialistas. Bem, ouvimos, então, as categorias, o parecer votado em primeiro turno, quando da discussão para o segundo turno, parecer votado em primeiro turno, foi o parecer da Comissão de Educação, que ali era bem robusto, bem completo, avançava em direitos para os contratados temporariamente, mas, quando da tramitação para o segundo turno, o governo apresentou uma outra versão, completamente diferente da que havia tramitado aqui no primeiro turno. E aí, então, nós começamos a explicar que aquela versão que o governo havia apresentado para o segundo turno era uma versão que trazia muitos prejuízos à categoria. E aí, do ano passado para cá, o que nós buscamos foi tentar resolver esses problemas. No último mês de abril, nós conseguimos avançar com duas reuniões que aconteceram, na verdade, três, não é? Uma reunião aconteceu no dia 9 de abril e a outra no dia 22 de abril, onde nós focamos mais no debate da educação básica, mas também do nível superior. E hoje, 23, 24, perdão, 24, aconteceu durante toda a manhã uma reunião na cidade administrativa com a Dueng, a Duni Montes, e com as universidades, e a CEPLAG e a Secretaria de Governo, para tentar avançar em questões que ainda estavam pendentes. Então, primeiro, eu quero contextualizar, dando aí essa... Prestar contas, não é, gente? Desse trabalho que nós realizamos durante todo esse período. As reuniões do dia 9 e do dia 22 tiveram a participação do Sindiute, e a de hoje, a Dueng e a Duni Montes, porque são as entidades que representam as pessoas que estão impactadas por esse projeto de lei. Esse projeto de lei é específico para a contratação dos profissionais com funções de magistério, não são exclusivamente na UENG, na Uni Montes e na Educação Básica, tem outras áreas do governo que fazem contratações, não na mesma quantidade, mas ele vai versar, então, sobre a contratação das funções de magistério. É uma legislação necessária porque o governo tomou bomba em toda a sua legislação anterior sobre contratação temporária. A última foi o Instituto da Convocação, que é um artigo que está lá no Estatuto do Magistério, que o STF declarou inconstitucional e deu prazo para o governo regularizar a situação. O governo deveria ter avançado com mais nomeações de concurso, com a realização de concurso para mais áreas, mas o governo avançou pouco sobre isso. Então, ele ainda não está plenamente cumprindo a decisão do STF. De todo modo, ele precisaria de uma nova legislação para ter o Instituto da Contratação com um amparo legal. Então, é esse projeto de lei, o 875, que ele está em votação já para o segundo turno, explicando às pessoas... Eu vou pedir desculpas a vocês, eu vou ser um pouquinho mais longa do que o comum, mas é porque esse projeto impacta, no caso da educação básica, 150 mil pessoas. Como é que as pessoas conseguem compreender todo o conteúdo? É acompanhando o trabalho parlamentar. Então, eu quero gastar esse tempinho aqui na comissão exatamente para explicar. Depois que ele for votado hoje, porque acredito que será votado hoje, ele já fica pronto para a votação em plenário, em segundo turno. E aí só tem votação de redação final e segue para a sanção do governador. A nossa expectativa é que não tenha veto nenhum, porque todo esse processo foi discutido com o governo. E aí, naquilo que não houve consenso, eu mantive as emendas, nós vamos disputá-la nos votos aqui. Mas no texto, no parecer, não há discordância por parte do governo. Então, nós conseguimos ir resolvendo uma série de problemas. E eu vou exatamente enumerá-los agora para quem está acompanhando os trabalhos aqui da comissão e para os colegas também compreenderem o conjunto das alterações que foram propostas que acabou de ser apresentado aqui no parecer do deputado Roberto Andrade. As primeiras questões que nós conseguimos resolver, eu vou citando os artigos, porque depois as pessoas vão ter acesso ao texto e vão poder conferir essa situação. O artigo 4 vai falar sobre as hipóteses de necessidade temporária para a contratação. E aí, qual era o nosso grande temor? O texto anterior definia, entre as hipóteses de contratação, a contratação de novas demandas, o que nos levava a avaliar que, inclusive, era sem previsão da existência de cargos. Então, esse ponto, nesse processo de discussão e negociação, ele está resolvido. O texto do inciso 4, ele está bem delimitado, que tem que estar, os cargos têm que estar legalmente constituídos, respeitando a legislação vigente e até a realização de concurso público para o efetivo preenchimento da vaga. Então, o primeiro problema que nós identificamos foi resolvido. O segundo problema permanece também no artigo 4, que fala sobre as hipóteses de contratação temporária para as funções de magistério. Era o nosso grande temor, que ia acontecer fatalmente com o texto anterior que o governo queria, dificultar e restringir, de tal forma que a contratação de professor de apoio no Estado se tornasse muito difícil. O professor de apoio, para você ter uma educação inclusiva, é fundamental. Para o direito das famílias terem os seus filhos assistidos, orientados por um professor de apoio, isso é muito importante. O texto do governo restringia isso de tal modo que nós não teríamos mais a contratação de professor de apoio. E que está no inciso 6º e que está resolvido, está aqui mantido. O atendimento educando com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculados nos cursos oferecidos pelas instituições estaduais de ensino nos termos de regulamento. Então, essa é uma das hipóteses para a contratação de funções de magistério, aqui sem os limites e restrições que o governo queria, praticamente impossibilitando a contratação de apoio. O outro aspecto, ainda no artigo 4º, sobre as hipóteses para a contratação, era o que nós estávamos alertando, que havia um ataque à carreira do professor de educação básica da polícia militar, onde o texto que o governo queria possibilitava a contratação de militar no lugar do professor. E aí o texto está bem resolvido, porque está delimitado a situações que se referem à academia da polícia militar e à academia de bombeiros militar, quando o encargo não puder ser exercido regularmente por militar estadual. Então, ao definir o lugar, preservou a carreira do professor da educação básica da polícia militar. Vamos seguindo. Aí, ainda no artigo 4º... Não, agora nós já vamos para o 5º. No artigo 5º, a nossa grande preocupação era o Estado estabelecer uma dinâmica de contratação que não respeitasse o calendário escolar, ia ter uma grande bagunça, porque iniciava o calendário escolar com uma contratação, no meio do calendário escolar com outros processos de contratação, e nós conseguimos resolver essa situação com alteração no caput do artigo 5º, mas também com o acréscimo de um parágrafo, que é exatamente a definição do calendário escolar. Dando aí, então, ficou muito explícito que a contratação é para cada calendário escolar. Uma situação que vai perpassar todo o projeto de lei, que foi outro ponto também que nós levantamos da nossa não concordância, e o projeto não poderia avançar, o Estado queria estabelecer processo seletivo simplificado. Vai saber o que era isso, porque as regras não estavam no projeto e depois seriam definidas. Então, nós corríamos o risco de ter aí uma grande mudança estrutural, de modo que não sei o que ia acontecer em 2025, em 2026. E a contratação no Estado, nós estamos falando em torno de mais de 150 mil pessoas que são contratadas todos os anos. Então, o processo seletivo simplificado não é um modelo que se encaixa na realidade da rede estadual. Então, essa proposta do governo de processo seletivo simplificado foi vencida. Então, ela não faz parte desse arcabouço legal que vai ser aprovado aqui na Assembleia. Então, processo seletivo, com as regras gerais que estão aqui, e as demais que estão sempre resolvidas por resolução. A dinâmica do Estado é sempre por resolução. O que nós garantimos é que a estrutura atual de contratação será uma diretriz para a contratação de acordo com essa lei estadual. Isso está aqui no texto do parecer do projeto de lei que nós votaremos daqui a pouco. Isso foi muito importante. Acabei de dizer. É um grupo muito fragilizado, porque é um grupo que já vive uma precarização de trabalho. Então, nós não podemos tornar a vida das pessoas pior, mais difícil. Então, você tem que garantir e, no mínimo, um mínimo de proteções. Ainda, no parágrafo, no artigo 5º, um outro problema que nós havíamos apontado para o governo era em relação... Obrigada. Era em relação a um dispositivo que autorizava a não contratação ou a antecipação da extinção do contrato por justificativa. Isso estava muito discricionário, estava muito subjetivo. E o novo texto do parágrafo 4º do artigo 5º, ele conseguiu resolver essa situação, tornando claro, tornando bem explicado o processo de contratação, sem mais ter esse poder de não contratar de modo tão subjetivo. Um outro aspecto que foi muito importante, ainda no artigo 5º, parágrafo 5º, é respeitar o mandato do diretor de escola. Hoje, o diretor de escola pode ser efetivo ou pode ser contratado. Eu escutei várias pessoas defendendo que tinha que ser só efetivo. Nós podemos evoluir para essa situação quando não tivermos uma rede de 50% de contrato temporário. Como é que você faz uma regra de democratização da gestão excluindo 50% da categoria de compor gestão da escola? Não é nem democrático você pensar sobre isso. Então, o Estado, na versão inicial, o governo não respeitava a gestão, o tempo de gestão, o diretor é eleito, indicado pela comunidade escolar para um período, que é o período da sua gestão. Isso não estava garantido. E o novo texto, que está no parágrafo 5º, garante o respeito à vigência do mandato. Estou lendo aqui, conforme a legislação é vigente. Um outro ponto que foi encaminhado hoje, durante a reunião com a do Eng, a do Unimontes, as reitorias da Ueng, Unimontes, CEPLAG e CGOV, foi o texto para não retroagir sobre a contratação dos docentes de nível superior, possibilitando que o Estado só contratasse pelo nível inicial da carreira, que seria só a especialização. Nós alertávamos isso desde o início, e o texto, que foi pactuado hoje com a do Unimontes, a do Eng, nessa reunião, consegue resolver essa situação, que é o que está apresentado aqui no texto do relator. Ainda, ainda para nós, caminhando, no artigo 9, nós tínhamos também o medo, porque no parágrafo 3º tinha a possibilidade de fixar a remuneração com valores diferentes dos praticados pelas carreiras da educação básica do magistério. E aí nós excetuamos aqui a educação básica e o colégio tirar a dente de forma que não se possa fazer contratação com vencimento básico menor do que aqueles estipulados na carreira. Caminhando para o final, nós também tínhamos, no artigo 13, um grande temor de se utilizar essa legislação para não fazer mais de uma contratação. Explico. O processo seletivo que o Estado instituirá, ele terá validade por dois anos. traduzindo, é como aquela inscrição que é feita no Estado, aquela inscrição pode valer para dois anos letivos. E aí a forma como o texto estava, possibilitava que a pessoa só fosse, o nosso temor é que ela só pudesse ser contratada uma única vez, em dois anos. O que gera uma massa de desemprego, retirando quem tem anos de rede estadual, quem tem qualquer tempo de rede estadual e tenha sido contratado uma única vez. No artigo 13 e tem um artigo para frente, isso está resolvido. O artigo 16, por parecer apresentado, também resolve uma outra questão que era a avaliação de desempenho. Mas todo mundo tem que ser o seu desempenho avaliado. Precisamos lembrar para que foi instituída a avaliação de desempenho no serviço público. Ela é vinculada à carreira. A promoção e a progressão na sua carreira estão vinculadas, no caso do Estado, cinco avaliações de desempenho positivas por cinco anos para a promoção na carreira da educação básica. Não faz sentido você utilizar um instrumento que é vinculado à carreira para fazer com quem não tem carreira. O contratado não tem carreira. Você vai instituir a avaliação de desempenho para quê? Assédio, punição. Nós conseguimos resolver isso tanto para a educação básica quanto para o colégio Tiradentes. Vocês sabem que, pela proposta inicial do governo e também a regra hoje, no caso do magistério, você chega na escola, teve uma recontagem de alunos, uma reorganização da turma, diminuiu turma, você chega na escola para trabalhar e fica sabendo que perdeu o cargo. Assim, do jeitinho que estou explicando. Nós questionamos isso porque na lei da contratação do quadro administrativo já tem uma previsão de que você tem que ser comunicado com 30 dias de antecedência caso o Estado queira antecipar o encerramento do seu contrato. É o mínimo, não é, gente? Para a pessoa se reorganizar, não é? Ninguém está trabalhando por esporte. Você vai ter que suspender? Não, porque já tem quase 20 minutos, são 10. Mas eu só estou falando de pauta positiva, é tão raro isso aqui. Estou terminando. E aí nós vamos... Estou terminando, presidente? Mas é porque é como as pessoas vão ter acesso ao conteúdo do que nós vamos votar daqui a pouquinho. Então, nós conseguimos acrescentar no artigo 17, parágrafo 2º, um prazo de 10 dias. Caso haja necessidade objetiva de antecipar o encerramento de contrato, o Estado tem que informar com antecedência as pessoas. Não pode ser feito como o Estado tenta fazer. Algumas demandas nós não resolvemos e que serão objeto de votação das emendas. Bom, o que eu disse até agora foi tudo resolvido e não foi pouca coisa, não é, gente? Não foi pouca coisa. Esse não é um projeto de lei que nós estamos celebrando, comemorando. Nós fizemos uma contenção de danos à categoria e foi muito importante o respeito tanto do presidente da comissão quanto do relator e demais membros nos dando o tempo para que nós pudéssemos fazer esse diálogo junto ao governo do Estado, conforme eu já compartilhei aqui com os colegas. Então, essa é a síntese de tudo que nós avançamos. O parecer como está, ele não avança em direitos das pessoas, então, traz um processo melhor do que estava sendo proposto pelo governo do Estado. algumas pautas nós não conseguimos avançar, que é o caso do vice-diretor e do secretário de escola, esse cargo e essa função poderem ser ocupados por não efetivos. Também não avançamos na questão da ajuda de custo, que foi um encaminhamento da audiência da Comissão de Educação em relação ao Eng e ao Unimontes, motivo pelo qual nós estamos mantendo algumas emendas que foram construídas com o movimento e que serão votadas aqui logo após a votação do parecer. Presidente e demais colegas, essa é a síntese do que nós vamos votar daqui a pouco, daquilo que nós conseguimos resolver, dos problemas que nós apontamos e que nós conseguimos avançar na evolução de um texto que não trouxesse prejuízo à categoria, que não trouxesse problemas a uma categoria já muito fragilizada, porque ela é sempre contratada temporariamente, sem direito à carreira, sem direito a uma estabilidade mínima. que é importante para todo trabalhador e para toda trabalhadora. Então, fiz a síntese exatamente do que nós evoluímos e é o que será votado daqui a pouco. São as minhas considerações na discussão, presidente. Encerra-se a discussão. em votação para encaminhar com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, serei muitíssimo breve, mas eu não poderia deixar aqui de fazer um registro da luta que foi tentar corrigir uma grave falha que vem acontecendo no âmbito do sistema socioeducativo aqui de Minas Gerais. o governo mais uma vez tenta privatizar parte do Estado e entregar o chamado poder de polícia nas mãos do particular. Assim como está fazendo com a saúde, tentando fazer com a educação, com a saúde, agora avança também para o lado da segurança pública. e o mais engraçado é que qualquer governo, por mais Estado mínimo que seja, esses três pilares jamais poderiam ser tocados. Educação, saúde e segurança. Nós fizemos, presidente, uma, como relator do projeto de lei que culminou com a lei 23.750 de 23 de dezembro de 2020, nós introduzimos, deputada Nayara, o artigo 22 à época, mas esse artigo foi introduzido na qualidade de relator quando a gente discutia com o próprio governo. Um tal de doutor Samir, porque não dá para tratar ele como outra pessoa, subsecretário de governo, foi ao nosso gabinete acompanhado do assessoramento aqui do doutor Sabino, servidor nosso de carreira e da senhora Daniela Baracho, também servidora de carreira, que assessoram o governo e fizemos um acordo para que esse artigo 22 fosse lá colocado. Ou seja, estabeleciam um prazo máximo para que a cogestão do sistema social educativo fosse vigorar-se em 24 meses. Ao final de 24 meses, essas áreas teriam, em tese, que ser destinadas pela administração pública, administração direta. Mas, pasmem, depois que aprovam, depois que o próprio governo sanciona, depois de fazer o acordo, lá na frente eles foram lá e propuseram pontualmente uma ação direta de constitucionalidade, tungando o artigo, suspendendo a eficácia do artigo 22 da Lei 23.750. quando esse projeto começa a tramitar aqui na Casa e chegou à Comissão de Administração Pública, por diversas vezes eu fiz esse encaminhamento e, por várias vezes, o deputado João Magalhães, de governo, nos ouviu falar dessa matéria. Até que, depois de muito insistir, nós conseguimos trazer aqui para dentro do texto do PL 875, que trata dessa questão da contratação temporária e excepcional do interesse público, trouxemos agora o artigo 22A. E o que ele diz? Na adoção do modelo de cogestão, terceirização ou instrumento semelhante nas atividades das unidades de internação do sistema sociocuprativo, serão observadas as seguintes diretrizes. Inciso I, proibição de delegação particular de atividades relacionadas diretamente ao exercício do poder de polícia. nem era necessário colocar. Mas para esse governo não tem jeito. Você tem que colocar, insistir e falar novamente. Dois, observância do disposto na Lei 15.302 de 10 de agosto de 2004. Tradução desse dispositivo. Está lá no artigo 4º, que é a carreira do agente de segurança sociocativo. Ou seja, as suas atribuições que é na prática descrever o poder de polícia que ele tem na sua função enquanto agente de segurança sociocativo. Então, está lá. Observância do disposto na Lei 15.302 de 10 de agosto de 2004, que institui a carreira de agente de segurança sociocativo do grupo de atividade de defesa social do poder executivo. Inciso III, execução exclusiva de atividade específica de manutenção da ordem e segurança pela administração. eu quero aqui mais uma vez agradecer a presença e cumprimentar o nosso consultor doutor Matheus que deu essa contribuição. Calejado de ver falar sobre isso e debater isso na comissão de segurança pública, ao ser acionado pela Daniela Baracho, ele redigiu e falou, olha, eu entendo que isso aqui, essa sugestão, o deputado Sargento Rodrigues acataria porque resolve de certa forma esse embate. Agora mesmo eu acabei de aprovar um requerimento para convocar a secretária, a subsecretária do sistema sociocativo, Gisele Cirilo, e o diretor do Instituto Elo, que acabei de descobrir, chegou às nossas mãos, a cópia do contrato para um prazo de cinco anos de 130 milhões de reais para o Instituto Elo. Ou seja, a fatia do bolo é uma fatia muito, eu diria, muito atrativa. Então nós vamos entregar aos amigos do governador Romeu Zema mais uma entrega, um contrato de cinco anos que passa a vigorar de 2023 certamente até 2028, 130 milhões de reais apenas para o Instituto Elo. com base no instrumento que chegou às nossas mãos, nós faremos uma audiência pública. Porque essa turma que dirige o Instituto Elo precisa ser investigada com profundidade e de forma muito especial por polícia judiciária. E é isso que nós faremos, inclusive trazendo a polícia civil para o debate, para que isso fique claro. Quem está por trás do Instituto Elo? Por que eles estão sempre levando a melhor nessas contratações? Por que o governo é tão bonzinho com o Instituto? Então, presidente, agora não. Aqui eu quero cumprimentar o relator, o deputado Roberto Andrade, que, ciente das nossas preocupações, compartilhei aqui com o presidente da comissão, o deputado Leonidio, e ele entendeu que realmente o que a gente está escrevendo aqui é óbvio, dizer, olha, não pode entregar o poder de polícia ao particular. Isso aconteceu, presidente, aqui com a BH Trans, BH Trans é uma empresa de economia mista, estava multando o particular no centro da cidade, multa, prende veículo, o Ministério Público cansado daquilo foi e impetrou uma ação, lá no STJ caiu tudo para a terra, parou, não pode mais multar. É isso que está acontecendo com o Estado hoje com o sistema sócio-educativo e com as atribuições que estão sendo usurpadas pelo particular. Sabe o que está acontecendo, Roberto Andrade, deputado Leonidio Bolso? O monitor contratado pelo Instituto ELO, ou seja, o privado, está dando busca no menor, infrator, está dando busca no alojamento, está portando algema, colete, viatura caracterizada do sistema sócio-educativo, está dando busca no familiar que chega para visitar o infrator adolescente no centro de internação, ou seja, ele está exercendo, ele está fazendo a condução, ele está fazendo a contenção e a contenção é hoje força física, ou seja, tudo o que eles estão fazendo não pode ser o privado. E eu dei esse exemplo ontem na audiência pública, não sei quem teve a oportunidade de assistir o filme Gangues de Nova York, eu tive a oportunidade de ver esse filme e debater lá no CRISP da UFMG, ele retrata exatamente isso, o estado de anomia, o estado sem lei, ou seja, onde o particular impõe a sua vontade, é uma gangue de um bairro com a gangue de outro, é a ausência do estado. Então, quero aqui, presidente, dizer que, na verdade, nós estamos fazendo aqui correção, nós estamos ajudando ao governo a não cometer tanta burrice e fazer tanta bobagem, a não ser que não seja por inocência, a não ser que esteja entregando de fato para o particular, nesse caso, Instituto Elo, um contrato de 130 milhões. Muito obrigado, professor Matheus, e agradeço aos colegas parlamentares. Em votação, o parecer salvo proposta de emenda. Os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer salvo proposta de emenda. Com a aprovação do parecer, ficam prejudicadas as emendas 2, 3, 19, 21, que foram incorporadas ao texto pelo relator. Em votação, as propostas de emendas número 1, 4, 5, 18, 20 e 22, que receberam opinião contrária do relator. Os deputados que concordam com o relator e desejam rejeitar as propostas, manifestem-se. E os que desejam aprovar as propostas de emenda, permaneçam como se encontram. Voto a favor, presidente. As propostas foram rejeitadas com os 3 votos contrários e 2 votos favoráveis às emendas. E 3 deputados concordaram com o relator e rejeitaram as propostas de emendas número 1, 4, 5, 18, 20 e 22. Presidente, eu estou lá no plenário, espera. Como nós estamos no plenário, melhor deixar a segunda fase, terceira fase, outro dia. Como estamos em votação no plenário, a presidência cumprida finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presidência parlamentar, convoco-se para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata em certos trabalhos. com a presidência e a presidência